Novas exclusões pela Uber. Toda vez que eu faço esse tipo de vídeo gera aí um impacto, inclusive alguns comentários dizendo que a gente está colocando medo nos colegas que trabalham pelo aplicativo Uber. Calma, fica até o final do vídeo, que inclusive este vídeo, se você assistir ele até o final, ele vai até te tranquilizar. Não vai colocar medo não, ele vai te tranquilizar porque os fatos que aconteceram sobre essas exclusões que a Uber está fazendo, ela tem sim uma razão, ela tem um motivo e muito provavelmente não tem nada a ver com a forma como você está trabalhando. Eu sempre orientei vocês aqui que a sua forma de trabalhar frente a Uber é assim, você deve trabalhar para você, fazendo as viagens que interessam para você, com um certo critério. A taxa de aceitação que ela existe, a Uber pede 60% para os diamantes, não esquente a cabeça com isso. Aceite só as viagens que lhe fazem sentido, que você quer trabalhar, que você vê que sobra ali alguma coisa para você, que você tem algum lucro. Taxa de aceitação pode deixar passar quantas viagens você quiser. Já a taxa de cancelamento, ela é meio preocupante. Então evite cancelar e mantenha ali os níveis aceitáveis de taxa de cancelamento. Entenderam? Taxa de aceitação, tudo bem. Taxa de cancelamento, tenha mais critério. Deixe passar as corridas, não tem problema. Ou clica no xizinho que você está recusando. Não tem problema algum. Continue trabalhando assim. Taxa de cancelamento, use critérios. E não fique com a taxa de cancelamento muito alta por muito tempo. Por mais que você precise cancelar muito hoje, amanhã você volta a trabalhar e pensa um pouco melhor nessa taxa de cancelamento. Fazendo isso, meu amigo, pode trabalhar a vida inteira na Uber porque você não vai ser excluído. Escolha as suas corridas e cancele quando necessário. Pronto, esse daí é a forma de você trabalhar e não ser excluído e não ter medo e não ter preocupação nenhuma. Agora, sobre essas exclusões que estão acontecendo, eu vou explicar para vocês. São fatos isolados que estão acontecendo, inclusive me parece que aconteceu lá no Sul, com 100 centenas ou 100 motoristas, pelo menos, foram excluídos de uma única vez. Ao que me parece, pelas coisas que eu li, que eu vi, alguns vídeos que eu assisti, são fatos que estão acontecendo justamente com contas corporativas de passageiros. Por exemplo, uma empresa lá, ela tem muitos empregados, clientes, etc., e utiliza o recurso Uber para transportar esses clientes, esses passageiros. E a empresa paga todo esse trabalho que a gente faz. O que acontece? São chamadas contas corporativas. corporativas. A empresa paga. Então, o passageiro, o cliente, o funcionário da empresa, ele não está nem aí quanto vai custar essa viagem. Ele faz a viagem e pronto, acabou. Eu até mostrei para vocês, já vou mostrar aqui, olha só, essa viagem aí de Campinas para São Paulo, no Black. O passageiro, ou seja, a empresa, uma conta corporativa, pagou 500 e poucos reais e a Uber levou 200. Então, aí, o colega também levou uma parte aí, mas, você vê que a Uber meteu o facão aí, é preocupante. Mas, é uma empresa que paga, o funcionário não está nem aí, e isso daí está acontecendo direto. As empresas pagando por essas contas chamadas corporativas, pagando para Uber, tudo certo, tudo normal. Acontece que, como essas empresas, às vezes, elas ficam até retiradas da cidade, Os motoristas, os colegas, sabem que lá vai ter contas corporativas, vai ter corridas dessa forma, são valores melhores, eles vão para lá e ficam aguardando corridas. Inclusive, esse é o tema do que a Uber cobrou aí e dispensou muitos motoristas que estavam fazendo isso, apesar de que a empresa se beneficia por isso, mas eles estavam escolhendo muitas corridas e que vinham só desse lugar, dessa região. Então, essas exclusões, elas estão associadas a esse problema local que estava acontecendo ali, no Rio Grande do Sul, acho que Porto Alegre, e a Uber acabou excluindo os colegas por estarem selecionando corridas, buscando corridas de uma única empresa, e isso vocês sabem que é contra o regulamento, é contra os termos de uso. Poxa, mas a Uber sabe que lá tem passageiro, ela sabe que lá precisa de motorista, os motoristas foram para lá, e agora ela não quer que eles façam essas viagens? Não estou entendendo. Pois é, a Uber, ela tem alguns critérios, muito provavelmente está chegando corridas menores, partindo, inclusive, dessas empresas, e os colegas não estão fazendo. Eles estão selecionando, 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 o que eu entendo que pode não ser errado, escolher apenas a corrida que interessa para eles, mas, segundo a Uber, a empresa, os funcionários, estavam sendo prejudicados. Com isso, a Uber preferiu, ao invés de mandar uma mensagem massa, cuidado, olha, esse tipo de situação pode ser banido. Não, ela preferiu simplesmente banir centenas, acho que foram 100 motoristas, de uma única vez, e isso causou muita estranheza, e também causou um certo pânico, vamos dizer, geral, no Brasil inteiro. Pessoas lá do outro lado do país estavam até me questionando aqui, Samuel, o que é isso? Meu Deus do céu, eu não posso selecionar? Inclusive, estava lá a situação de você ficar online sem intenção de fazer uma corrida. O que é isso? Taxa de aceitação? É isso? Não, gente, calma. Façam do jeito que eu falei no começo do vídeo, e cuidado com contas corporativas. As empresas, muitas vezes, podem se sentir lesadas e cobrar a Uber. E isso é um processo gigante, é um processo grande. Então, a Uber, lógico que em contas corporativas, ela vai ter um maior cuidado, um maior critério. E aí ela vai ver que essa seleção que os colegas estavam fazendo lá, acaba sendo prejudicial. Por um lado é bom, porque tem motorista ali fazendo viagens, mas por outro lado, essa seleção, essa escolha para fazer só viagens boas, viagens longas, corporativas, às vezes no black, ganhando muito dinheiro. E aqueles passageiros que precisavam fazer ali uma distância local, acabavam ficando sem viagem. Ninguém fazia. Então, com isso, não aceitando nenhuma viagem dessas locais, acabou que a Uber entendeu que isso é prejudicial para a plataforma. Que isso viola os termos. Apesar disso, a própria Uber está dizendo que se você se sentiu lesado e achou que isso foi um erro, você pode entrar com um recurso perante a própria Uber. Eles têm um campo onde você pode questionar. Se você puder ir pessoalmente no espaço Uber, é melhor ainda. Então, se você aconteceu uma coisa dessa com você, não foi nesse caso de exclusão lá do Sul, por exemplo, ou foi, ou você está em outra região e aconteceu com você, recorra, recorra. Se você não conseguir pelos meios amigáveis junto à Uber, aí sim você entra com um processo. Com certeza você vai ganhar. Porque taxas de aceitação não podem gerar banimentos. A Uber faz um limpa para mostrar isso para os demais e aí acaba gerando esse pânico todo. E todo mundo agora passa a aceitar corridas que não interessam, de medo, de receio de ser excluído da plataforma. Não façam isso, gente. A taxa de aceitação não se importem. Escolha a viagem, mas também tem que entender que algoritmos são complicados. Eu sempre falei aqui para vocês que o algoritmo não gosta de repetição. Por exemplo, tem gente que sai do condomínio com um passageiro. Vai para a cidade todos os dias. Isso é uma repetição. Isso pode, apesar de que foi a Uber que trouxe ali aquela informação daquele passageiro para que você pudesse aceitar a corrida, muito provavelmente se acontecer muitas vezes, ela pode sim gerar aí uma suspeita de que você está fazendo viagens combinadas. Isso acontece. Inclusive exclusões por algoritmo. A Uber está falando que essas exclusões aí passou por uma análise humana. E aí ela acabou excluindo. Mas eu entendo que muitas delas são feitas sim através de algoritmos. Cuidado com repetições. Cuidado com esse tipo de trabalho. Eu fazia muito aqui. Aqui vocês sabem, pessoal da minha região, tem a Gerdau em Araçadiguama. Para eu ir para lá, são 10 quilômetros. Muitas vezes, eu sabendo, às vezes já contatava o pessoal de lá. Olha, nós estamos saindo. Você não quer vir buscar a gente? A gente deslocava até lá, esperava lá a chamada. Ele chamava e aí a gente fazia viagem, muitas vezes viagem longa. Saía daqui da região de São Roque e ia para Sorocaba. Muitas vezes fazendo isso. Até que um dia acontecia algumas coisas e eu mesmo parei de fazer. Não sei se os colegas estão fazendo ainda. Se estiverem fazendo, eu acho melhor parar. Porque são meio que uma conta combinada. É lógico. É o aplicativo que colocou você ali para fazer esse trabalho. Mas como que pode você estar ali justamente naquele momento? Então, entende-se como conta combinada. Fiquem tranquilos, pessoal. Taxa de aceitação. Trabalhem de maneira aleatória. Vá hoje aqui, amanhã ali. É lógico que todo mundo tem uma região que gosta de trabalhar. E entendo também que o algoritmo é treinável. Eu trabalhei uma semana em São Paulo, praticamente nos mesmos lugares. Por quê? Porque eu aceitava ir só para aquele determinado lugar. Pegando ali a Avenida 23 de Maio, depois voltando. Aquele trajeto meio longo ali. Fazendo toda hora. Toda hora fazendo aquele trajeto ali. Dava certo. Dava certo. Ou seja, meio que treinando o algoritmo a fazer só o que eu queria. Isso é importante. Isso é bom. Mas você consegue trabalhar em uma determinada região. Mas um único passageiro, num único momento, hoje, amanhã, depois, pode sim trazer problema. Então, gente. Pela primeira vez eu estou vindo aqui falar para vocês não se preocupar com essas exclusões em massa. Porque são fatos isolados. E cuide-se desse problema. Se você está sabendo que num determinado local é uma fonte boa. Olha, aqui dá para ganhar dinheiro. Aqui eu escolho. Faço essas viagens todos os dias. Aqui estou ganhando dinheiro. Aqui fica ligeiro. Porque até isso a Uber não quer que você faça. Que você ganhe dinheiro dessa forma aí. escolhendo viagens assim. Então, o tal de você ficar online sem intenção de fazer viagem não tem nada a ver com taxa de aceitação. Está muito mal explicado. Está muito mal explicado isso daí. Cabe recurso. Cabe uma ação indenizatória. Tenho certeza que a gente vai ganhar se a gente entrar com a ação. Mas, não é bem assim não. Continue trabalhando normal como você sempre fez. E não vai ter problema nenhum com você com relação a taxa de aceitação. E eu sempre afirmei isso aqui. Pode ter certeza que é dessa forma aí. Taxa de aceitação. Não esquente a cabeça. Taxa de cancelamento. Use alguns critérios. Cancele só quando realmente não tiver outro jeito. E se for aquele tipo de cancelamento que você foi obrigado a fazer por conta do passageiro. Excesso de passageiro local. Passageiro não apareceu. Inclusive, esses cancelamentos, eu sugiro que até depois, no momento que você quiser, você pode até reportar para a Uber. Reportar para a 99 se você estiver fazendo muitos cancelamentos dessa forma. E se a sua taxa estiver muito alta. Eu acho que compensa sim você informar a Uber por que você está cancelando tanto e que não é culpa sua. A Uber sabe disso. Mas é importante a gente constar ali também uma mensagem para que caso aconteça uma exclusão por cancelamento, você tem também esse dado aí para você informar lá para o juiz. Tem que ser criterioso. Tem que saber trabalhar. Se não, meu amigo, vem exclusão sim. Mas do jeito que eu estou te falando, você nunca vai ser excluído. Pode ter certeza. Tamo junto. Fique em paz. Continue trabalhando da forma como você está trabalhando aí. Cuidado só com esses deslocamentos a regiões onde você fala assim, aqui está a fonte para ganhar dinheiro. E pode ser que a Uber não goste disso. E ela está mostrando que ela vai banir. Está banindo mesmo. Mais de 100 motoristas nessa região de Porto Alegre aconteceu. E pode acontecer em outras cidades também. Mas fica tranquilo, meu amigo. Vamos trabalhar aí do jeito que é para nós. Use o aplicativo da Uber para você ganhar dinheiro. E não para fazer o que ela quer, porque aí não interessa mesmo. Tamo junto. Um abraço. Fique com Deus. Até o próximo vídeo.